Everson, nem sempre dá tempo de descansar e fazer massagem logo após o treino. Quanto tempo posso deixar passar para ainda ter os benefícios da massagem após o treino? Essa foi a pergunta do Marco Júnior Marco Lino, nosso inscrito, campeão que sempre está marcando presença com a gente nos nossos conteúdos. No conteúdo de ontem, na live, intitulada Entenda por que não devemos correr forte em alguns dias. Fiz até desenhos para ilustrar. Live ficou top de ontem, cara. Então vamos lá, Marcos. Eu achei muito interessante trazer uma argumentação específica para essa pergunta sua. Em primeiro lugar, como sempre eu falo, não sou profissional da área, mas tenho uma informação de valor para passar a respeito disso. Por quê? Isso daí eu até posso fazer uma correlação com a questão também de alimentar o mais rápido possível após o treino, com a questão de usar, fazer gelinho, né? Quando você sente um desconforto o mais rápido possível depois da sessão de treino. Então a gente pode fazer essas correlações com essa pergunta do Marcos, né? Com relação à massagem que ele está perguntando aqui especificamente, né? Cara, o que acontece? O cuidado, a dica que eu vou dar para você relacionada a isso, não tem exatamente a ver com o que acontece dentro do nosso organismo. Até porque eu não tenho conhecimento, não tenho propriedade para falar nesse respeito, porque eu não estudo com afinco essa questão, o que acontece de fato no nosso organismo. Tem uma noção, mas eu não vou entrar nessa questão, né? Se bem que a gente sabe aí que é muito importante estar tomando os devidos cuidados e estar fazendo o mais rápido possível. Só que a questão é a seguinte, quando a gente acaba de fazer um treino de corrida, acontecem as microlesões, né? O nosso corpo é microlesionado, etc e tal. Qual que é o ideal? A gente se recuperar o mais rápido possível dessas microlesões, para que no nosso próximo dia de treino, seja no dia seguinte, seja daqui a dois dias, a gente esteja com o corpo legal para executar o que o dia pede, né? Seja lá um treino leve, seja um treino forte, seja um longão, a gente tem que estar com o corpo legal para fazer aquilo no capricho. Sabendo disso, o que acontece? Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? Se, como o Marcos disse aqui, não foi possível realizar uma massagem, né? Massagem aí tem os seus benefícios aí para soltar a musculatura, né? Para ajudar, etc e tal. Ou então, se não foi possível você se alimentar o quanto antes também para ajudar, né? O seu corpo a repor as energias, né? Todos os sais minerais que perdeu. Se não foi possível você fazer um gelinho o mais rápido possível naquele dia que a sua perna ficou bem baqueada de um treino intenso, o cuidado que a gente tem que ter com relação a isso é para não fazer quando está muito próximo do outro treino. Porque, veja bem, é claro que a questão do gelo, especificamente, a gente até pode fazer aí, né? Tem muitos médicos, doutores aí. Inclusive, o doutor Giacomini já fez uma live aqui falando a respeito disso. Se você não assiste, se inscreve aí no YouTube. E é Erickson HMS já comigo que vai aparecer essa live top que ele deu umas informações interessantes. Dá até para usar, né? Quando está próximo do outro treino. Só que a questão do gelo é tomar cuidado para não fazer muito próximo, como eu posso dizer, tipo, você tem um treino daqui uma hora, aí você já faz daquele jeito porque a sua musculatura vai ficar meio que atrofiada, digamos assim, entende? Então isso pode prejudicar. Mas, com relação à massagem, que é o que o Marcos fala aqui, cuidado para não fazer essa massagem no mesmo dia do próximo treino. Por exemplo, você fez um treino pancada, não deu tempo de fazer essa massagem. Aí, no dia seguinte, você já tem um outro treino. Aí, digamos que você vai pagar esse outro treino às 4 horas da tarde. Aí, pô, já que não deu tempo de fazer a massagem ontem o dia inteiro, eu vou fazer hoje, meio dia, uma hora da tarde. Pô, será que compensa? Pode ser arriscado. É esse o cuidado que você tem que ter. Por quê? Porque é uma massagem em um horário inadequado, pode acumular carga. Você está entendendo? Pode somar a microlesão da massagem, porque massagem também gera microlesão, principalmente liberação miofacial, né? Que é um tipo também de massagem. Não é a mesma coisa que a massagem tradicional, mas é, de qualquer forma, está exercendo uma pressão sobre a pele. Então, vai somar a microlesão da massagem com a microlesão que você vai gerar no treino, o que pode te gerar uma lesão. Ao invés de surtir positivamente, pode surtir negativamente. Você está entendendo? Então, tipo assim, cara, você pergunta, né? Até quanto tempo depois eu posso deixar passar para ainda ter os benefícios da massagem após o treino? Até você, digamos assim, até quando você tiver um tempo hábil para descansar dessa massagem até o seu outro próximo estímulo de treino, é legal. É legal. Por quê? Porque vai dar tempo a sua musculatura se recuperar do treino da corrida que você fez, que te deixou baqueado. Vai dar tempo você, o seu corpo, usufruir dos benefícios da massagem, inclusive se recuperando das microlesõezinhas que a massagem muitas vezes também vai gerar para que no próximo estímulo seu você já esteja 100% recuperado. O que eu quero dizer? Tentando ser um pouco mais claro. Se você fez aí um treino na terça-feira, você fez um treino na terça-feira muito forte, muito intenso, na quarta-feira você está de off. Você vai descansar. E na quinta-feira, que é o seu outro próximo dia de treino, digamos aí que seja um treino moderado, você vai fazer pela manhã na quinta-feira. Digamos que até umas 4 horas, umas 3 horas da tarde, da quarta-feira, é interessante você fazer essa massagem. Por quê? Porque você ainda tem quase 24 horas, praticamente, para descansar a sua musculatura. O que não seria interessante, seria você deixar para fazer essa massagem na quinta-feira, que é o dia do seu próximo treino, entende? Porque aí pode ser um risco. Porque vai somar as micro-lesões que vão ser feitas com aquela movimentação da massagem, junto com o treino da corrida. Resumo. O que a gente não pode é embolar as coisas. Você está entendendo? É um resumo, cara. A gente não pode embolar. É a mesma coisa que falar assim, fazer dois treinos seguidos. É igual aqueles caras que falam, vamos treinar duas vezes no dia, fazer dois períodos. Se você não tomar um cuidado muito grande com o horário que você vai fazer o primeiro período, o horário que você vai fazer o segundo, para dar um tempo legal para descansar, você também corre o risco de embolar a treina e ter uma lesão. Quando a gente busca auxílios, meios, para se recuperar do estímulo da corrida, a gente tem que tomar cuidado para o tiro não sair pela culatra. Entende? Porque senão você pode acabar sendo mais prejudicado do que beneficiado. Eu espero que tenha ficado claro para você, Marcos. Se não ficou, escreve aí nos comentários que a gente procura esclarecer da melhor forma possível. Hoje à noite, live top de Jefferson LMS. Focado, centrado, hoje para todos.